E aí galera, eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal All Design, pessoal. E para o vídeo de hoje, pessoal, nós iremos aprender a como fazer uma história em quadrinho aqui no Mangá Estúdio. Ela será feita 100% no Mangá Estúdio e vocês vão ver como que é o passo a passo dessa produção. O que eu tenho aqui na tela é um mangá que eu comecei a fazer há algum tempo atrás. Na verdade, isso já faz muito tempo mesmo, tentando produzir esse mangá, mas por falta de tempo eu não consegui terminar ele. Eu não vou dar spoiler do que é essa história aqui, mas é algo que se eu conseguir fazer mesmo do jeito que eu espero, vai ser um grande sucesso aqui no YouTube. Assim eu espero, né? Então, vamos ao que interessa. Temos aqui um mangá bem simples mesmo, que vocês já podem ver. Temos aqui já alguns quadros, alguns balões, já temos a página pronta aqui de uma história em quadrinho. Então, como nós fazemos para começar a fazer uma história em quadrinhos, né? Vou mostrar para vocês aqui agora uma segunda página, que é uma continuação da história anterior. Eu não terminei ainda porque falta muito, como vocês podem ver. E também o trabalho é demais, vocês não têm noção. Mas vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer para criar uma história em quadrinho no Mangá Estúdio? Primeiramente, pessoal, nós vamos aqui em File, New, e aqui é onde começa tudo, pessoal. Primeiramente, nós temos que marcar essa opção aqui, esse... No HDraft Settings, marca essa opção aqui. E aqui, pessoal, a gente tem que deixar aqui em Pixels, né? Primeiramente. Aqui nós tem um pouco o tamanho, essas coisas assim, mas a gente não precisa mexer exatamente aqui, nessa parte aqui de altura e largura. A gente mexe aqui na resolução, né? Que vai ficar um pouco mais fácil. Eu costumo deixar em 600% aqui porque ocupa a página inteira e fica um pouco melhor. Aqui em Mangá 7 Drive, você não precisa mexer nada, né? Aqui nesse B5 Zeiss, é o tamanho do papel que você vai estar utilizando aí para fazer a sua história em quadrinho, né? Isso aqui tem mais influência com a gráfica para a qual você irá mandar o seu quadrinho para que eles façam recorte, tudo certinho. Por isso tem essas linhas azuis, isso aqui é informações para a gráfica, né? Está fazendo os cortes. Beleza, aqui em Default Border, você não precisa mexer, né? Também não é nada tão importante assim. Eu costumo deixar aqui sempre em A5, né? Os Zeiss aqui também não é tão importante. Pode deixar normal mesmo. Em Color, se você quer que essa página seja colorida, preto e branco ou monocromática, né? É melhor você deixar sempre colorida, né? Aqui a cor do fundo do papel, né? Deixa sempre branco. Um Template, se você quiser começar aqui já com alguma página já pré-definida do Mangá Studio, Basta você clicar em Template e escolher uma dessas páginas aqui que ele irá abrir com essa página. Mas eu recomendo você fazer isso manualmente, mas pra frente a gente vai ver como é que a gente faz. Aqui em Multiple Pages, é o tanto de páginas que você quer para a sua história, né? Tem histórias pequenas, né? De 12, 16, 24 e 32 páginas, né? Vamos imaginar que nós estamos fazendo aqui então um One Shot, né? Que é um Mangá com 32 páginas, né? Logo aqui embaixo, aqui você escolhe o estilo de leitura, né? Se você deixar aqui em Left Bride, né? Para Front Light, né? É da esquerda para a direitura, da esquerda para a direitura ocidental. Se você marcar aqui o inverso, né? O contrário, você está fazendo uma leitura ocidental. Então vamos deixar ela em ocidental aqui, porque nós estamos no Brasil, né? Então nós somos do ocidente. Aqui em Bronze, aqui ó, você vai escolher a área que você vai salvar, né? Ou deixar no desktop, ou numa página que você escolher só para isso. E dá ok, e aqui você é obrigado a escrever o nome da história, né? Eu vou colocar só história mesmo. E pronto, nós podemos criar aqui um novo documento. Existe um negócio aqui que eu já estava fazendo alguns testes, existe esse nome, né? Então eu vou colocar história 2. Espera um pouco, pronto. Depois de criado aqui o nosso documento com a nossa história, né? Você pode ver que ele vai criar aqui as páginas, né? No caso aqui eu escolhi 32 páginas, então nós vamos ter 32 páginas. Isso aqui, pessoal, é muito útil. Vocês não têm noção. E é muito importante vocês entenderem como isso funciona. Primeiro, eu vou clicar aqui na primeira página. Eu abri aqui a primeira página, né? Se eu fizer qualquer coisa aqui, ele vai ficar aqui registrado. Se eu escolher a segunda página, nós vamos mudar. Nós vamos folhear para a próxima página. E assim nós vamos fazendo, né? Suscetivamente, entende? Pode ver que aqui embaixo aqui ficou todo o desenho que nós fizemos. E aqui em cima aqui fica uma aba, mostrando todas as páginas que você abriu. Então vamos voltar aqui, ó. Para cada página você tem que clicar e dar um CTRL Z, ó. Está vendo? É como se fosse bem organizado mesmo. Deixa eu voltar aqui. CTRL Z, pronto. Temos aqui a página 1. Ah, você pode fechar também, ó. Sempre que você fechar uma página, ele vai pedir para você salvar ou não. Como aqui não é necessário salvar, então eu vou deixar em branco mesmo. Agora, como nós fazemos para criar os quadros? Existem duas maneiras para você criar um quadro. A primeira delas, e a mais simples de todas, é você abrir aqui essa opção aqui do lado direito do Mangá Studio e vir aqui em Material. Está vendo aqui em Material? Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho, ó. Material. E aqui nós temos aqui várias coisas. Nós temos aqui os Frames, né? Que é os quadrinhos já pré-definidos. Temos os tipos de balão que nós podemos estar utilizando no nosso Mangá, né? Temos aqui os efeitos de linhas, né? Aqueles efeitos de ação e tal, né? Temos aqui Onomatopeias, né? Que o Salt Effect. Infelizmente, aqui elas estão todas em japonês, né? Porque o Mangá Studio é um aplicativo japonês. Sim, são aqueles impactos, né? Aquelas coisas mais cômicas que nós podemos usar, ó, né? Isso aqui não é tão interessante a gente usar, porque já são coisas pré-definidas, né? Mas você pode criar o seu próprio template aqui, ó. E adicionar o Mangá Studio também. Isso fica assunto para um outro vídeo, mas isso é possível também, pessoal. Mas vamos lá primeiro ao que interessa. Eu vou pegar aqui um frame. Esse aqui é um frame bem interessante. Aqui é um frame que... Então, aqui, ó. Quando nós criamos aqui, jogamos aqui para cá esse frame, ele criou aqui, ó. Para cada layer, um grupo de páginas. Um grupo de layer, né? E para você desenhar em cada parte dessas aqui, ó. Primeiro você deve clicar nele duas vezes, ó. E ele vai selecionar o que você quer. Daí você pode criar uma layer. Aqui, ó. Você pode ver que ele já mudou ali um pouco, ó. Ficou ali menos selecionado, né? Digamos assim, ficou mais claro aqui as bordas. E aqui sim, a gente pode estar desenhando por cima, né? Fazendo aquilo que a gente quiser, ó. Pode perceber, ó, que o desenho, ele não vai sair da borda desse quadro, ó. Mas eu quero fazer que ele saia da borda. Como é que eu faço? Você vai pegar essa layer que você criou aqui, ó. E jogá-la para cima do quadro. Agora sim, você pode estar criando por cima dele, ó. Tá vendo? E aí você pode estar desenhando, fazendo aquela sangria, né? Que a gente usa muito no mangá. Que é quando o desenho, ele passa um pouco para fora, assim, do desenho. Do quadro, né? Entende? Então, vamos deixar aqui por dentro, aqui, por enquanto. Porque aqui nós não precisamos fazer muita coisa. Aí, digamos lá, que você fez lá um cenário, tal. Onde vai se passar a história, tal. Tá no pôr do sol aqui, o mar e tal. Seja lá o que for. Você vai fazer agora o segundo quadro, né? Aí você clica nele, né? Duas vezes e cria uma layer sobre ele. E aí você pode estar fazendo aqui mais um desenho por cima. Certo? E assim você pode estar fazendo com todos, né? Com todos os quadros. Desenhando por cima e tal, né? Criando uma layer por cima, né? Sobre cada um deles. Basicamente é isso, pessoal, que acontece, ó. Basicamente é isso, ó. Vamos aqui para a nossa página aqui, ó. Aqui a gente vai ver isso acontecendo de forma muito mais completa. Vou abrir aqui o grupo aqui, porque eu coloquei tudo em grupo, né? E para cada grupo, ó, tem várias e várias layers. São muitas e muitas layers que a gente acaba criando. Isso deixa o arquivo muito grande, pessoal. Não tem como. Vamos pegar aqui o primeiro quadro, né? A leitura aqui, ela é oriental. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a nossa primeira layer, né? Onde eu já faço aqui já algumas coisas, ó. Como, por exemplo, aqui essa logo desse cachorrinho, né? Aqueles efeitos, tá vendo? Aqui é uma layer colorida, né? Eu usei alguns efeitos. Então, tipo assim, é um pouco complicado, né? Para vocês entenderem. Mas eu vou deixar esse arquivo aqui para download. Para vocês estarem vendo aí como que é a produção, né? Tudo que eu faço aqui é separado em layers, pessoal. Tudo mesmo. E sempre criando, sempre usando a minha técnica, né? Para estar finalizando os desenhos e tudo mais, né? Bom, esse aqui é o primeiro quadro, né? Apenas o primeiro quadro, ó. Você pode ver que eu tive que criar bastante layers para estar produzindo somente esse quadrinho. E aí vai, ó. Se eu clicar aqui no segundo, ó. Nós vamos ter ali o segundo quadro. Tá vendo? Se eu abrir aqui o grupo, tá vendo? Eu consigo voltar aqui o processo de produção ali do arte final, do desenho, né? Por aí vai, pessoal. Aqui o próximo quadro, né? Não vou entrar mais em detalhe porque eu acho que vocês já entenderam, né? E vai estar para download aí também essa forma de você estar fazendo a sua história em quadrinho. Vamos voltar aqui agora na nossa página. Porque agora eu vou ensinar para vocês uma outra forma de vocês criarem os seus quadrinhos, né? Nós aprendemos aqui a usar o template, que é uma página pronta, né? Mas você também pode criar o seu. Como que nós vamos fazer isso? Vocês vão vir aqui nessa ferramenta chamada figurey e vamos escolher aqui o frame. Através desse frame aqui, vamos escolher o rectangle frame. Aqui embaixo aqui, ó. Nós podemos deixar ele no smooth, né? No strong aqui, mas com traço mais suavizado. E podemos escolher aqui a espessura da nossa linha, né? Recomendo a vocês aí deixar 10 ou 11, mais ou menos assim, que é um tamanho legal. E a área que você vai usar será essa área aqui de dentro, essa área central, ó. Quando você já fizer, você vai sentir que ele vai puxar, tá vendo? É tipo um imã, né? Ele vai puxar aqui já logo o tamanho ideal para você não se perder. Você clica por dentro depois de selecionar, né? A parte que ele vai criar a nossa área de trabalho, que é essa parte aqui, ó. Você fala assim, nossa, mas é muito pequena, sobrou muita coisa ali. É, pessoal, essa área aqui é a área aceitável, né? Que você pode desenhar. Você pode passar um pouco disso aqui, jogar alguns quadros mais acima, fazer a sangria, né? Essa área, essa borda que fica é justamente para isso. Entenderam? Beleza, agora como fazer nossos quadros? Existe aqui, ó, o polyline que você pode estar desenhando assim, fazendo alguma coisa tipo assim, sei lá. Não sei, é só uma ideia, né? Tá vendo que você pode estar criando. Não é muito útil, né? Como vocês podem ver, não é tão útil assim. Temos aqui o Frame Border Pen, que você pode estar desenhando o quadro, né? Caso você queira fazer um quadro, sei lá, com uma borda redondinha, você pode estar fazendo isso também. Mas não é muito recomendado também, é um pouco complicado de usar esse tipo de ferramenta. E o que nós vamos usar mesmo aqui, Divide Frame Border. Nós vamos estar dividindo aqui o quadro, ó, do jeito que vocês quiserem. Tá vendo? Dessa maneira, ó. Basta vocês selecionarem aqui a área que vocês querem, que ele vai criar aqui um quadro do jeito que vocês preferirem. E é claro que aqui do lado aqui ele vai criar também os grupos, né? Com cada um deles. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma regra para a gente estar fazendo o mangá. E principalmente os quadrinhos. Existe uma regra muito importante, que é o espaçamento entre os quadrinhos. Tanto na horizontal como na vertical. Isso aqui você pode editar aqui também no Mangá Studio. Isso aqui eu não sei explicar direito para vocês, mas existe uma lógica muito importante para isso, né? Então temos aqui, ó, horizontal space e o vertical space. O vertical costuma ser sempre um pouco maior do que o horizontal. Se você pegar uma página de mangá, você vai ver que existe essa diferença, né? Como aqui eu fiz algumas divisões, ó. E é assim, pessoal, que a gente vai criando páginas de mangá, né? Agora quanto ao número de quadros e tal, isso varia de artista para artista, né? Mas o recomendado é entre seis e oito quadros no máximo, né? Isso depende da história, depende de como você vai mandar a sua diagramação, né? Como você vai fazer com que essa história prossiga, né? Isso varia muito de artista para artista, pessoal. Então você tem que estudar um pouco o mangá. Entender como que funciona a parte de quadrinização deles e cenas e tudo mais. Para vocês estarem criando aí a forma mais agradável possível de quadrinhos, né? Porque tudo isso influencia também. Falando aqui um pouco só por cima mesmo, tá, pessoal? Sobre quadrinhos, sobre mangá, produção, essas coisas. Esse é um assunto muito delicado que vocês têm que pesquisar bastante e estudar bastante mesmo. Eu também não tenho o conhecimento total para passar para vocês, mas o que eu sei eu consigo passar. Tá, beleza? Nós aprendemos aqui a criar, então, uma página, né? Com nossos quadrinhos e tudo mais. Eu criei aqui uma nova página. Para estar mostrando para vocês aqui como que nós fazemos os balões. Os balões também é uma coisa muito simples de ser feita, pessoal. Nós vamos clicar aqui, ó, na letrinha Teste, texto, né? E aqui você vai abrir aqui algumas opções bem interessantes, ó. A primeira é texto, né? A segunda é o Elapse Ballon. A terceira é o Balão Curvado. A terceira é o Balão Pen, para você estar desenhando o seu próprio balão. O Balão Teio e o Trouro Balão Teio. Esses dois produtos aqui nós vamos falar logo, logo. Vamos usar aqui o mais simples de todos, para você começar a fazer uma história em quadrinho. Que é o Curve, né? O Balão Curvado. Aqui você pode estar criando o Balão do jeito que você quiser, ó. Dessa forma. Ele parece um vetor, né? Que você pode estar desenhando por cima da sua história, fazendo ele do jeito que você quiser. Aí, se você quiser puxar alguma coisa, por exemplo, colocar uma partezinha a mais, assim, você consegue colocar. Você pode estar personalizando, né? Deixando ele ao seu gosto. O Balão Pain, né? Como já diz, né? Você vai estar criando aqui a área, né? Do seu balão, né? Aqui no Elapse, né? Você pode estar mudando aqui para Círculo ou para Quadrado, né? Vamos deixar aqui um Círculo, ó. Para vocês verem, ó. Que ele cria um Círculozinho, né? Com aquilo ali, né? Com o Balãozinho. Agora, se você quer colocar um Teio, né? Uma puxadinha, assim, ó. Que é bem Comic Nemo, né? No Mangá não se usa muito isso. Mas é bem puxado para o Comic. Você pode estar fazendo isso, né? E o Trogue Tail. Esse Trogue Tail aqui, pessoal, ele é o Balãozinho de Pensamento. Vocês podem ver, ó. Tá vendo? Aquele negocinho de Pensamento. Bem Cômico mesmo também, né? Eu não gosto muito de usar esse tipo de Balão para Pensamento, né? Para isso, nós temos outros tipos aqui, né? Que no Mangá é mais utilizado. Esse dali é mais para Comics mesmo, né? Por exemplo, temos um balão aqui que ele é para dores, né? Para transmitir alguma emoção, alguma fala tremida ou algo do tipo. E ele já vem aqui com essa opção de você estar sempre mexendo, né? Porque ele é uma espécie de vetor, né? Esse balãozinho aqui, ó. Beleza. Mas agora, como que eu faço, então, para estar escrevendo dentro desse balão? Vamos voltar aqui novamente para a ferramenta Texto, né? Cadê ela? Ela tá aqui, ó. E clicar aqui agora no arzinho. E agora é só clicar aqui duas vezes que vai criar aqui a parte que a gente pode escrever. Pronto. Você clicou ali no meio do balão, ó. Ele já pode... Você já pode estar escrevendo o que você quiser aqui e tá aumentando o texto, diminuindo, né? Dando um Enter aqui e escrevendo embaixo e tal e assim vai. Você pode selecionar o texto e clicar aqui em Center, né? Para centralizar, deixar seu texto mais organizado dessa forma. Ou você pode estar escolhendo aqui também uma outra tipo de fonte, né? Tá mudando aí, seja lá para qual for que você... O fonte que você vai usar, né? Não sei. Aqui o tamanho, né? Ó. Você pode estar mudando por aqui também. E aqui é a ordem da leitura, né? Aqui é mais para ocidental e a vertical é o nosso mesmo, né? Para orientar... É... Ocidental e o outro vertical. Esse Alizing aqui é para deixar a letra mais suave, né? Deixa sempre ligado. E é só isso aqui mesmo, pessoal, que temos para fazer. Então, pessoal, é uma coisa bem simples, né? De... Você está fazendo aqui no Mangá Estúdio. É uma história em quadrinho. Não é tão complicado assim. Exige um pouco de atenção, né? Da parte nossa, né? Dos nossos produtores. Mas... É... Não é nada impossível de ser feito, né? Como vocês podem ver aqui no Mangá Estúdio. Então, pessoal, esse é o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí como que é feito a nossa história, né? Como que nós criamos as nossas páginas, o formato da leitura, né? A ordem dos quadrinhos e por aí vai, pessoal. Então, é isso aí. Espero que todos tenham curtido esse vídeo. E se você curtiu, mostra para aí para o seu amigo aí que quer fazer história de quadrinho também. Divulga para ele, né? O meu canal. Ajuda aí. Mostra para ele que não é tão difícil assim. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!